Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, Rotina do Trader aqui ó pessoal, vou fazendo uma pegadinha diferente Eu estou aqui no finalzinho já do pregão da sexta-feira, com os trades que a gente está vendo com o pessoal aqui Estou trabalhando uma ideia diferenciada com o pessoal nesse lance da mentoria E esse mês até dezembro ou mais, a gente vai dar uma pegada diferente para virar a chave mesmo Quem nunca ganhou dinheiro vai tentar abordar isso aí, pegar os detalhes Falei ontem dos detalhes, então a gente vai manter essas operações entre R$500 a R$3.000 os lucros Vou mostrar para vocês que dá para fazer isso aí, dá para você também se corrigir, se comportar lá no EAD Para a galera do YouTube eu vou passando alguns detalhezinhos todos os dias, alguma coisinha para vocês entenderem Só que todo esse mês aí do Rotina vai ser dentro do gráfico, a gente vendo, comentando, conversando alguma coisa aqui Vai ser uma rotina diferenciada, tá bom? Segue a rotina e vamos para cima Continuando aqui a operação Eu vou fazer a rotina do trader aqui, num pedacinho do EAD aqui Um pedacinho do jeito que a gente está fazendo o EAD aqui Senão acaba não fazendo a rotina É, não, não, tem que aprender esses detalhes Se você ficar nesses detalhes aí, assistir primeiro isso aí, você aprende bastante coisa e não faz cagado Eu vou mostrar para vocês isso aqui Todos os dias eu vou mostrar um detalhezinho para vocês Para vocês entenderem que é muito mais fácil vocês operarem de uma forma mais inteligente E a gente pega um trade desse aqui, já está ganho o trade, o dia já está ganho Então, agora é só Isso leve, né? Entrando leve Entrou leve Deixa o tempo acontecer Pegou a parcial aí, deixa acontecer Você já ganhou, acabou Não precisa nem se incomodar Se ele chegar, passar e der um rompimento No ponto certo a gente entra com mais contratos Está tudo certo Não esse sábado próximo Não esse sábado próximo A galera pediu para deixar um pouquinho para frente Eu vou fazer não esse sábado próximo Só que eu já estou dando uma pegada de como a gente vai fazer as coisas, tá? Primeiro eu vou dar essa pegada diferente aí Para mostrar como que vocês vão aprender a se desenvolver Entrar mais, respeitar esse risco retorno de vocês aí Aprender a entender isso, cara Entendeu isso, vira todo mundo trader, vira todo mundo ganhador de dinheiro Não trader, trader tem um monte aí Ganhar dinheiro que é difícil, né? Ganhar dinheiro devagarzinho Consistência Aprender a fazer esse De 500 a 3 mil assim de boa Tranquilo Sem fazer loucura Sem pesar a mão Isso aí que é mais complicadinho Porque aqui é o seguinte O cara com 5 contratinhos aqui O cara com 5 contratinhos aqui Meteu 5 contratinhos no ponto certo Esperou Aqui ele já estava com Aqui o cara já estava com 600, 700 650 reais 650 reais Já era 500 reais Só esperar Você não precisa fazer trade em qualquer lugar Primeiro você tem que, lógico Tem que ter a noção do conceito Tem que entender o que você está fazendo Tá? Aí se chegar lá Se o cara chegar até o alvo nosso Vou com 5 contratinhos aí Dá um dinheiro bom Só que o que você tem que se dominar nesse meio aqui? A paciência Entender o estope Entender que às vezes você vai ter que estopar Não fazer Enquanto o mercado está indefinido Você tem que ter um jeito de operar Isso aí eu vou passar estrategicamente para vocês Como que você vai operar estrategicamente nesses pontos? Segura a venda do índice aqui Até o nosso alvo de 104 Até esse alvo de 104, 894 O índice aqui a gente já zerou, né? Aqui já, no caso aqui A gente já Mostrei aquele scalp Mostrei Esse ponto era ideal, tá? Esse ponto aqui era ideal, pessoal Esse ponto aqui é ideal, cara Entrou aqui, ó É o ponto, cara Olha que ponto maravilhoso Quase não manda nada Estopinho barato Alvozinho legal Se passa daqui Você deixa rachar com tudo para baixo Aqui, ó Ainda mais que ações aí Estão tudo puxando aí para baixo Na sexta-feira Maravilhoso Aí agora na hora do almoço O que acontece? O mercado pode voltar um pouco E te dar outra pernada, né? E te dar outra pernada Pode acontecer Pode acontecer, né? Isso aí Tá? Pode acontecer E o dólar a gente mantém a paciência E espera ele vir dar nossos alvos Nosso alvo está aqui, né? A gente está aguardando ele vir dar nosso alvo Deu para entender? Ô, Caio Você entendeu? Com a pegada que está aqui Porque, cara Tem que corrigir esses defeitos, cara A gente fala com o pessoal Todo dia Cara, vai leve Faz assim Faz assado Espera chegar aos pontos O cara mal abre o mercado Já está lá Pá, 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 pá Mas todo dia vai fazer cagada? Todo dia vai fazer errado? Tem que corrigir O cara cai para o IAD Ele já cai querendo clicar Não, cara Entra no IAD Assiste os vídeos Tá? Vai lá Assiste os vídeos Treina as estratégias Para quê? Para você aprender Esperar chegar nos pontos estratégicos Para você operar Onde é o lugar mais caro O lugar mais barato Onde tem o risco menor Acabou o problema Se você esperar a coisa O mercado está no miolo Na bagunça Espere ele Ele vir num fundinho Entrou Se o mercado romper na tua cara Você estupou Se o mercado Você chegar no ponto certo E comprar Você está comprando Melhor lugar É só deixar rolar Acaba com o problema Acaba com o problema E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um mês Vou fazer um mês De rotina do trader assim Vou fazer um mês De rotina do trader assim Só no gráfico Só no detalhe Tentando passar alguns detalhes De que o cara tem que mudar Esses negócios Para virar consistente Tem que alterar isso aí Primeira coisa Ir leve Tem que ir leve Tem que ficar a mão leve No começo Você não é bom Você não tem estratégia Você tem que aprender isso aí Aprender a se comportar Entender como funcionam Esses ativos Tem bastante coisa Para aprender Então esse mês Eu vou deixar gravado Esse playlist Para todo mundo Nesse mês Vai ser pouco Um negocinho todo dia Vou passar um negócio Todo dia importante Aqui para vocês Tanto Pue a D Pue a D Aqui vocês vão pegar tudo Né pessoal Pue a D Vocês vão pegar A parte difícil ali Tudo E no No YouTube Eu vou passar Para você quiser revisar Alguns detalhes Vou revisar o resto da vida Vai estar lá O resto da vida Revisar alguns detalhes Que são importantes Primeira coisa Mão O seu lote O seu lote Tem que estar certo Você não pode Se você tem uma conta lá Vamos botar aqui Começar assim Se você tem uma conta De mil reais Em hipótese alguma Você pode ir com dois contratos Ah, mas eu tenho uma conta De duzentos reais Pô, pois é, cara Tá abaixo de mil Como que você vai com dois Ah, mas Duzentos reais A corretora é vinte e cinco reais Eu posso ir com uns quatro contratos Porque eu faço isso Que dá rapidinho Duzentos reais Bom Pode até dar Pode até dar O dia que der errado Você joga tua conta fora E você fica reclamando Que o negócio não dá certo É isso que é o comportamento errado Outra coisa Por exemplo O cara pega o começo do dia A gente é técnico Quando faz a operação A gente é extremamente técnico Ao fazer a operação No começo do dia O cara vai e faz um trade qualquer Fazendo qualquer coisa O que que acontece? Ele com uma conta pequena Joga o dinheiro fora Aí fica o resto do dia Olhando pro mercado Tudo errado Essas coisas aí Primeira coisa Tem que corrigir isso aí Primeira coisa Você tem que corrigir E aqui é o seguinte A paciência que a gente fala Aqui é a paciência que a gente fala Você esperou Entrou Se você tivesse Desde o começo do dia Entrado aqui Era um trade só Pra pegar o alvo aqui Um trade só Pra pegar o alvo aqui Ou Entrou aqui Entrou aqui Entrou de novo aqui Saiu aqui Só fazendo Um trade estratégico Pra ganhar dinheiro Bastante Olha aqui o nosso rompimento Pra buscar o nosso alvo No 104-894 Tradeão top Aqui é parcial Mas aqui é o alvo Só ter paciência Segurar aí Não querer fazer compra Nessa região Não querer fazer compra Nessa região É desse patamar E a rotina do trader É assim Todo dia vai ser assim No gráfico Todo dia no gráfico Um mês assim Pelo menos Com Um ou dois meses Direto Até o final do ano Fazendo Mostrando pra vocês Mostrando pra vocês O rompimento Do dólar Mostrando pra vocês Esse detalhe Detalhe aí De fazer Fazer dinheiro Normal Fazer as coisas Tranquilinha Calminho Devagarzinho Entendeu? Fazer a coisa Com consciência Fazer a coisa Com cabeça Consciência Sabendo o que tá fazendo E fazendo Nos lugares Corretos Fazendo Não fazendo De qualquer jeito Escolhendo Nossas operações Tem que aprender A fazer isso aí Aprender Fazer as Coisas Certas E aí a gente Pegou o rompimento Do ponto certo Já aumentou O nosso ganho Já deixou Todas as ordens Dos pontos Determinados Entendeu? Pessoal Fazendo operações Boas Com lucros Bons Mão leve O que importa É isso aí Entender O que a gente Vai fazer Isso é mais Um rotina Do trailer E agora É diferente A pegada É diferente Do rotina Do trailer Operando Junto Leve Mostrando Que dá Para fazer Grana Lógico Quem tiver No IAD Vai pegar O detalhe O detalhe Da dificuldade E o resto Aqui a gente Vai Passar O que deve Ser feito A gente pode Lógico Fazer uma operação Dessa pesada A gente foge Da meta De 500 A 3 mil Foge Totalmente Da meta De 500 A 3 mil Detalhe Isso é um Crescimento Não estou falando Que você tem Que fazer 3 mil 500 Você vai Começar Gradativamente De acordo Com a tua Conta De acordo Com a nossa Conta Beleza Então aqui é o seguinte Eu vou Finalizar o vídeo Daqui Da rotina De hoje Todo dia Vai ser assim Rotina De operação Dentro do Método 500 A 3 mil Reais Da mentoria A pegada De presencial Que eu vou Fazer o treinamento Presencial Baseado Nisso aqui Baseado Em cortar Os defeitos Acertar O gerenciamento Total Fazer 3 objetivos Esperar Os pontos Melhores E ser Extremamente Estratégico Na hora De operar Técnico Estratégico E paciente Tá bom E é isso aí Quem quiser Participar Do EAD www.shaketenderpro.com.br Todos os dias Vocês vão acompanhar Isso aí A tela do EAD Aqui Que eu vou fazer Que eu estou fazendo Com o pessoal No EAD As partes mais De crescimento Aqui lá Aí fica Por conta Do EAD Quem estiver No EAD Vai aprender Melhor Aqui Uma pinceladinha Para a turma No final No começo Do mês No final Do mês A gente faz No começo Do mês No final Do mês Tem o sorteio do Pix E o presencial Eu vou Soltar Maiores detalhes Acho que Hoje Amanhã A gente Começa soltando Os detalhes Do presencial Fazer o treinamento Presencial O pessoal Está querendo Fazer Vamos fazer Tudo baseado Nessas estratégias Nesses detalhes Porque aqui Eu pera feio Né cara Eu pera feio Aqui quase A gente está Com os pontos Corretos Pontos de rompimento Aqui eu pera feio Demais Cara Eu pera feio Demais Pela minha falta Ah tá Sim Não É isso que eu quero Mostrar para você Léo A gente vai ganhar Paciência A gente vai ganhar Paciência De ganhar dinheiro Todo dia Se o cara Tem paciência Aqui Ele é demorado O trade Ele ganha Dinheiro Todo dia A gente tem Alva A gente tem Tudo definido Vai aprender A ler o mercado E ter essa paciência Nesses pontos Entendeu Aí você vai Ganhar dinheiro Todo dia Vai fazer O que a gente Está fazendo Todo dia Esse que é o detalhe É isso que é o lance Que faz o cara Ganhar o dinheiro Aprender Entender O que você está fazendo Lógico Aqui é um negócio leve Um negócio que Que é possível Para bastante pessoas Fazerem A pegada do EAD Vai ser assim Pelo menos Esse mês E o próximo Para tentar puxar O maior número De pessoas Para entender as coisas Beleza É isso aí pessoal Deixe seu like Compartilhe Tudo mais É só um pedacinho Do EAD Para vocês Valeu Abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau